Fala, galera! O professor Michel passando aqui para dar cinco dicas super importantes nessa reta final para o Enem. Então, vamos lá. Primeira dica. Presta atenção. Primeira dica. Estar descansado e feliz. Aí você vai dizer, ah, Michel, impossível. Descansado e feliz na véspera do Enem? É não. Gente, lembrem que vocês são como corredores. Quando tem alguém se preparando para uma corrida, na véspera da corrida, ele não vai correr várias vezes, não. Ele tem que descansar. O descanso, ele faz parte da nossa preparação. Vocês já passaram por situação que você está lendo, aí você não entende nada, tem que voltar, depois ler, não entende nada, volta. O que é isso? Cansaço. Então, a gente tem que estar descansado para ter um maior rendimento. E feliz, tem que procurar coisas que você gosta de fazer nesse último mês, porque quando a gente está feliz, a gente consegue entender as coisas com mais facilidade, absorver as coisas com mais tranquilidade. Então, com certeza, ajuda pra caramba na reta final. Descanso e felicidade. Essa é a primeira dica. Agora, a dica de número dois. Ler atentamente o comando da questão. Comando é aquela parte da questão, normalmente, ali no final, que diz o que é que o examinador quer como resposta daquela questão. Às vezes, a gente tem que lembrar que todos os itens estão corretos, mas eles não são relativos ao comando. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com o comando da questão para saber a que é que o cara está se referindo. Detalhe, às vezes, a nossa ansiedade faz com que a gente ache que já sei o que ele está querendo e nem se preocupa com o comando. De repente, ele pediu uma coisa diferente daquilo que você estava acostumado para aquele tipo de questão. Então, o comando não é um pouco, não. É muito importante. Está aí a dica número dois. Muito cuidado com o comando da questão. Dica três. Nada de querer fazer o plano JK. 50 anos em 5 nesse último período, né? Agora, a gente tem que focar naquilo que tem mais recorrência em cada disciplina. Poxa, em química, nós sabemos que cai muita eletroquímica, estequiometria, forças intermoleculares, termoquímica. Então, a gente tem que focar naquilo que tem a maior incidência, naquilo que tem a maior importância para o Enem. A gente não vai sair querendo revisar a química toda. Não vai ter tempo e a gente vai acabar achando que não sabe é nada. Então, foco naquilo que é mais importante para a prova. Foco naquilo que tem mais relevância. Essa é a dica três. Dica quatro. Quatro. Vamos agora, nessa reta final, revisar. Fazendo exercício. É super importante fazer os exercícios, porque eles nos ajudam a ver onde é que a gente está errando, o que é que a gente está vacilando, onde é que a gente pode corrigir. E outra. Agradecer se errar. É o erro que mostra para a gente onde é que a gente está falho. É o erro que vai fazer a gente se corrigir. Às vezes a gente fica com muita raiva por ter errado, mas é a partir daquele erro que a gente vai corrigir e alcançar o nosso sonho. Então, muito exercício nessa reta final. Exercício das partes que têm mais relevância. Essa foi dica quatro. E a dica cinco. E a nossa última dica é ter confiança em você. Ter confiança em si mesmo. Acreditar nos seus instintos. Acreditar que você tem condição de passar. Às vezes as pessoas ao teu lado confiam mais em ti do que tu mesmo. Então, a gente tem que acreditar que tem condições. A confiança e o instinto salvam a gente em muitas situações. A prova é uma delas. Às vezes você chega, fica na dúvida entre dois itens, marca o item A, fica na dúvida entre o A e o B, aí quando está revisando, não, não é o A não, sou eu. Vou tirar o A e botar o B. Gente, foi no instinto? O teu instinto está te dizendo que A não muda. Confiança. Acredita em ti. Não deixa que só os outros acreditem. Você tem que ter confiança. Já chegou em algum momento, pode ser num esporte, ou mesmo numa prova que você está confiante. Quando você está confiante, você não duvida daquilo que você está lendo. Quando você não está confiante, você lê, aí diz, será que eu entendi? Isso faz a gente perder tempo. Então, muita confiança. Confiança, muita confiança e acreditar em si mesmo e, claro, acreditar no seu instinto. Lembre que o nosso instinto salva a nossa vida desde nossos ancestrais mais remotos, tá? Então, acredita. Beijo imenso e eu estou torcendo muito, 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 muito por cada um de vocês. E aí E aí Vamos lá.